Olá, crianças! Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021, nós vamos iniciar nossa primeira aula da semana. Nós tivemos na segunda-feira a aula de oficina de negócios. Nós tivemos na segunda-feira a aula de oficina de negócios e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de matemática. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração, né? Nós ainda ficamos de terminar o capítulo de MMC, MDC. Nós vimos poucos antes de começar as nossas férias. Nós não vamos continuar nele sempre. Só que nós já vimos a introdução do capítulo de fração, né? Que foi o capítulo que caiu também na nossa avaliação da segunda unidade, mas que vai continuar na nossa avaliação também da terceira unidade. Então, estamos aí, né? rumo ao final do ano. Espero que vocês estejam dispostos para a gente terminar bem. Então, hoje vocês vão pegar o caderno de vocês. Vão colocar a data de hoje, 4 de agosto de 2021, e já vão colocar aí terceira unidade. Porque todas as atividades anteriores a essa, né? Que foi a da segunda, não vai mais valer ponto para a terceira unidade. Então, a partir de hoje, dia 4, é que todas as atividades serão contadas como nota para a terceira unidade, ok? Então, nós começamos falando um pouco sobre fração, né? Nós vimos o quê? Sobre fração. A gente sabe que a fração, ela é parte de um inteiro. Se eu tenho uma peça inteira, a fração, ela vai ser a parte, é isso? A parte inteira. Então, eu tenho aí a parte inteira. E quando eu vou dividir essa parte inteira, eu tenho a fração. A fração, ela é composta por duas partes. A primeira, que é chamada de numerador, e a segunda, que é chamada de denominador, certo? Então, a parte de cima é chamada de numerador, e a parte de baixo é chamada de denominador. Então, toda a fração, ela tem o seu numerador e o seu denominador. Se o número não tiver a parte de baixo, então esse número é apenas um número inteiro. Isso. Ou seja, o número natural, como a gente conhece. Aqueles números que começam do zero e vão seguir em uma sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, que são infinitos. Então, toda a fração, ela pode ser representada com um numerador e com um denominador. Nós vimos a parte dos tipos de frações. Nós vimos as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes, certo? Que são aquelas frações onde tem um significado diferente. Então, você vai colocar aí no seu caderno, na aula de hoje, você vai colocar frações, certo? A gente vai escrever poucas coisas, certo? Pouquinhas coisas, porque depois vai vir mais a parte de exercícios para a gente revisar. Tanto a parte de fração, quanto a parte de MMC, MPC e fatoração, né? Decompondo os números primos. Então, se você ainda tem dificuldade em números primos, divisibilidade, números compostos, múltiplos, divisores, MMC e MDC, você vai sempre dando uma reforçada em casa. Ao final de cada aula, eu vou passar exercícios ou do livro ou do caderno, que sempre vai ter uma questão ou outra relacionando esse tema anterior. E se por um acaso você tiver uma dúvida maior, pode deixar no aplicativo que entre uma aula e outra, eu sempre vou responder. Se for possível, eu tiro a sua dúvida pelo próprio aplicativo. Se não for possível, eu vou tirar a dúvida durante as nossas aulas. Agora, uma coisa que precisa ser feita é vocês tirarem a foto das atividades e enviarem pelo aplicativo para não ficar sem a pontuação. Então, juntamente com o seu caderno agora e acompanhando com o seu livro, você não precisa estar com o livro aberto, mas pode deixar o livro aí. Agora, o caderno aberto sim e eu espero que você já tenha colocado aí o tema fração. E é isso que é o tema que a gente vai começar trabalhando agora na nossa unidade 3. Então, fração, você já colocou, você pode escrever de caneta. E só as continhas, como eu já falei, vocês escrevam a lápis. Nós vimos as frações próprias. Aí você vai botar aí no seu caderno, depois de frações, você vai botar próprias. E de lado, com o seu lápis, você vai colocar dois exemplos de frações próprias. Eu não vou dar um exemplo, mas você sabe que as frações próprias são aquelas frações que o numerador é menor do que o denominador. Você vai colocar aí no seu caderno, você vai colocar dois exemplos. Embaixo, você vai botar imprópria. As frações próprias, você também de lado vai colocar dois exemplos. As frações próprias são aquelas que o numerador é maior do que o denominador. Embaixo, você vai colocar aparente, certo? Lembrando que as frações que são chamadas de aparentes, elas também são chamadas de impróprias. Por quê? Porque o numerador sempre vai ser maior que o denominador. Só que o numerador vai sempre dividir o denominador e dar um resultado exato. Nesse caso, eu vou dar um exemplo, porque pode ser que vocês não lembrem, mas qualquer coisa, vocês têm um livrinho aí de lado, podem dar uma olhada e também no caderno que ainda tem as anotações da segunda unidade. Por exemplo, eu tenho uma fração de 10 quinto, ou seja, 10 em cima, 5 embaixo. 10 é o numerador, 5 é o denominador. Então, ela é imprópria. Por quê? Porque o 10 é maior do que o 5. E ela é aparente, porque 10 eu posso dividir por 5, que vai me dar um resultado exato de 2. Então, é isso que vocês vão fazerem para a gente começar hoje. Escrever duas frações próprias, colocar dois exemplos de frações impróprias e dois exemplos de fração aparente. Então, é isso que vocês vão fazer. Não são questões não, tá? É como se fosse uma revisão. A aula de hoje é somente uma revisão. E nós vamos ver algumas coisas diferentes. Mas como a gente está se referindo à fração, vocês já viram o conteúdo de fração. Então, nós vimos também a representação da forma de fração. A representação gráfica, onde a gente pode representar as pessoas próprias, impróprias e as aparentes. Então, eu sempre explico que o denominador sempre é a parte que a gente pinta, que a gente desenha. E o numerador é sempre a parte que a gente pinta. Então, eu quero que você agora, no seu caderninho, coloque ele. Vocês vão colocar aí agora abaixo, onde vocês mudaram, impróprias e aparentes. Vocês vão colocar agora a fração 1,4. 1 em cima e 4 embaixo. E vai fazer a representação gráfica. 1,4. Certo? Depois, você vai fazer a representação de 1,5. Ou seja, 1 em cima e 2 embaixo. 1. Depois, você vai colocar 1,3. 1,10. 1,10. 1 em cima e 10 embaixo. 1,3. É 1 em cima e 3 embaixo. E por último, o oitavo. Então, observem que todos os numeradores são 1 e os denominadores mudam. Então, vocês vão desenhar a quantidade que está no denominador e vão pintar a quantidade que está no numerador, que é apenas 1. Então, isso daí, todos eles são frações próprias. Vamos observar. 1,4. Vocês vão fazer 4 quadradinhos. Ou podem fazer na forma de círculo. Ou podem fazer aqui em triângulo. Certo? Aqui feito um leque. 1,4. Então, desenha 4 pedacinhos. E pinta somente 1. Isso vocês vão fazer com todos. 1,6. Vocês vão desenhar 2 pedacinhos. E pintar 1. 1,3. Desenha 3. Pinta 1. 1,10. Desenha 10. Pinta 1. 1,8. Desenha 8. Pinta 1. Mas, e se a fração foi imprópria ou aparente? Um exemplo. Um exemplo. 10,1 terços. Coloquem aí no caderno de vocês. Agora, a fração 10 terços. 10 em cima, 3 embaixo. 10 terços. Então, quando você colocar 10 terços, você do lado vai fazer a representação gráfica. Você não vai poder desenhar 10 e pintar 3, já que o 10 está em cima. Você vai fazer essa representação desenhando de 3 e 3. desenha 3, depois desenha mais 3, depois desenha mais 3, depois desenha mais 3, até conseguir pintar 10. É assim que você vai ter a representação das frações próprias, impróprias e aparentes. Agora, embaixo, vocês vão colocar um exemplo. Qualquer exemplo. Vão escolher uma fração própria. Vão colocar aí. Vão fazer a representação do desenho de lá. Depois, vão escolher uma imprópria. Vão colocar ela na forma de fração. Vão fazer a representação na forma de desenho. E uma aparente. Certo? Uma própria ou imprópria. Uma aparente. Você coloca a fração. E embaixo, você coloca... E embaixo, você coloca o desenho na forma da representação gráfica. Certo? Para a gente relembrar. Depois que você fez isso, o que é que você vai fazer? Você vai para o próximo passo. Eu vou dizer várias frações. Só que eu vou dizer o número que está em cima e o número que está embaixo. E você vai colocar ela na forma escrita. Eu vou dizer só o número que está em cima e o número que está embaixo. E vocês vão escrever por extenso. Sabe como é que se escreve por extenso, né? Vamos colocar o nome da fração de lá. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo. Ou seja, eu vou colocar aí na forma de fração. O 1 em cima e o 30 embaixo. Ou seja, o numerador é 1 e o denominador é 30. Aí você coloca igual e do lado você coloca o nome. Você vai escrever o nome da fração por extenso. Aí de lado você vai colocar 1, 30 avos. E vocês sabem que passou de 10, a gente utiliza a palavrinha avos. O 10 a gente utiliza décimo. E depois a gente coloca avos. Então você vai colocar a fração e do lado você vai colocar por extenso. Certo? Esse primeiro exemplo eu já dei e já disse que a resposta é 1, 30 avos. Aí você vai botar aí embaixo. O 1 em cima e o 2. O 1 é o numerador, o 2 é o denominador. Depois o 4 e o 7. O 4 é o numerador e o 7 é o denominador. O 5 e o 8. O 5 é o numerador, o 8 é o denominador. 7 e 10. O 7 é o numerador, o 10 é o denominador. Então, todas essas frações que eu falei agora, eu posso até repetir. O primeiro foi 1, 30 avos. Tem 1 em cima, 2 embaixo. 4 e 7, 5 e 8 e 7 e 10. Então, todos esses exemplos aí são para vocês colocarem de lado por extenso. Como é que se espere a fração. Porque a gente também viu isso. Então, toda essa parte a gente já viu antes de entrarmos nas nossas férias. Não é isso? Então, a gente está fazendo só uma parte da revisão. Também vimos a parte de quê? De número misto. A gente tinha um número misto. Número misto é o quê? Quando eu tenho uma parte que é inteira e uma parte que é fracionária. Então, eu posso pegar uma fração imprópria e transformar no número misto. E posso pegar o meu número misto e transformar ele novamente em uma fração imprópria. Então, foi isso que nós vimos antes de nós voltarmos aí. Antes de nós entrarmos de férias. Então, só para vocês já lembrarem. Eu quero que vocês escrevam aí dois números que são considerados mistos. Como eu digo dois números, eu estou me referindo a duas representações. Ou seja, eu vou dar o meu exemplo e vocês vão dar o de vocês aí no caderno de vocês. Eu tenho um inteiro e quatro quintos. Ou seja, eu tenho a minha parte inteira e minha parte fracionária. Juntando os dois, eu vou ter o meu número misto. Então, eu já dei o meu exemplo e agora vocês vão colocar dois exemplos aí de vocês. Certo? Número misto. Só que o exemplo que você deu, você embaixo do seu exemplo, você vai transformar esses dois números misto em duas frações impróprias. Você vai pegar o seu primeiro exemplo, depois transforma ele em uma fração, como a gente viu. Se você tem tudo isso anotadinho no seu caderno e no seu livro, você vai conseguir fazer. Depois você vai pegar o seu outro número misto, vai colocar na forma de fração imprópria e vai poder relembrar como é que faz essa troca. Número misto para fração, fração para número misto, certo? Então, você tem aí dois exemplos para você fazer essa transformação. A minha fração foi um inteiro e quatro quintos. Esse foi o meu número misto que eu escolhi. O inteiro e quatro quintos. Como é que eu faço para fazer essa transformação? Um vezes cinco, mais quatro. Um vezes cinco, cinco, mais quatro. E o denominador, a gente continua conservando o que é cinco. Então, eu tenho o meu número misto, transformando a minha fração em troca, porque o numerador, ele é maior do que o denominador. Agora, eu vou fazer o inverso. Vou pegar esse nove quintos e vou transformar isso daqui. Pra ação em troca, vou transformar em número misto na nossa corpinha e dividir. Nove para dividir para cinco, dá uma vez. Uma vez cinco, cinco. Um é a parte inteira, tá aqui. O resto é o nosso numerador. E esse que é o dividendo, esse que é o divisor, é sempre o nosso denominador. Ele não vai mudar nunca. Nós temos dividendo, divisor, quociente e o resto. A gente aprende isso. Vocês aprendem isso em séries anteriores, quando estão vendo aí as propriedades das quatro operações. Então, aqui eu tenho o nome dos termos. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Então, toda essa parte, se você estava com dificuldade, não conseguiu fazer bem, não se preocupa porque a gente vai trabalhar ainda. Estamos apenas no começo dessa parte de fração. Ok? Então, nós já vimos um pouquinho do que tinha na nossa revisão e também do que tinha na nossa avaliação. Certo? Agora, vocês vão botar aí exercício. Certo? Essa parte que vocês fizeram, que conta também como exercício, mas foi mais uma revisão de fração. que a gente vai dar continuidade a partir das nossas próximas aulas.